Música Gurizada, tamo aí de volta no Vectra GLS aí, ano 97, os 400 mil quilômetros bem vividos dele A boa notícia é que o cliente aprovou tudo que foi sugerido para ele de manutenção E ainda algumas coisinhas aí que poderia postergar, ele pediu para a gente fazer o levantamento e já conversar também Para de repente já encaixar, ou seja, o carro vai sair daqui, top né? Então, já vou pedir para vocês, aí é vídeo novo né Diego? É Já vou pedir para vocês aí deixar o like para nós, para ajudar aí, dar um estímulo para fazer crescer esse raio desse canal Porque dinheiro no YouTube não dá mais, a gente já não pegou essa época Mas, ajuda bastante aí, anima, infla o ego Então, deixa o joinha aí, não custa, se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo aí O Diego agora se rendeu, começou a postar os tal dos shorts aí, que eu nem sei direito Na aba que é Mas, para ver se dá uma animada na galera E bora lá então, vou mostrar para vocês como é que está aqui o progresso Desmontei a distribuição do carro toda né Saiu a polia, engrenagem de comando, engrenagem de bebê Saiu os retentores Bomba d'água já estava fora, vai voltar mesmo Só com um anel novo, sem cola Termostática volta mesmo, é uma Valer nova, está testada Junta nova Velas Vão ser substituídas, juntas de tampa de válvula Tudo aquilo que a gente falou no vídeo anterior né Que a gente está fazendo agora A troca do sensor de rotação do cara Sensor que Estava ali Sensor da marca Continental Não tenho nada contra, nem nada a favor Não cruzamos, para falar a verdade E aí o cabo aqui desse jeito né Passando no lugar errado ali, pegando o calor do escape Onde ele passa perto do coletor, acontece isso Dá para ver que está até derretido Então vai entrar um sensor novo agora ali E o plano ainda para hoje é Voltar o sensor Montar a distribuição Trocar as velas de ignição Junta de tampa de válvula E se der ainda os bicos, senão fica para amanhã Então vamos começar essa caminhada aí Ó galera, caindo a noite aqui A gente está como Sensor de rotação já no lugar Passado certinho ali por trás Bomba d'água Foi tirado todo aquele silicone Vai voltar mesmo a bomba d'água Uma bomba nova, a Shadek Porém o anel de vedação está recebendo um novo Anel original GM Quem quiser o código, serve para tanto 8 quanto 16 aulas 90467121 Também já recebeu ali Pela Taranto Retentor de Dianteio de virabrequim R240012P Entre Pela DS O sensor de rotação do carro Para o 8 válvulas O sensor mais comprido Esse é o código DS1805 E o retentor do comando de válvulas Espera aí Se eu devia abrir aqui eu já mostrei Retentor do comando de válvulas R240013P Ô droga Também pela Taranto Tá As peças velhas Então Bora instalar essa bomba no lugar Aí gurizada Mais um dia na manutenção desse cara Então Tá aí o nosso 2.08 válvulas Com a tampa de válvula removida Pra variar aqui Vou ter um trabalho pra Raspar cola né Mas o que a gente vê aqui ó Comando de válvulas GM Pouco desgaste Pra quilometragem alta Que o carro tem A gente sabe que esse comando Não se encontra mais Original há muito tempo Então Provavelmente Isso aí é resultado No carro com Dubrificante aí Tratado de forma correta né Óleo de qualidade Trocado no tempo certo Quilometragem certa Era pra tá Bem mais desgastado Comparando com o que a gente É acostumado a ver Vamos raspar a sacola agora E a gente vai entrar com a tampa Tampa antiga Com uma junta nova Ó pessoal Depois de uma meia horinha de trabalho Aqui com muito cuidado Laminazinha de estilete A gente raspando aqui a cola Quando cai um pedacinho pra dentro do motor Pescando de pinça O resultado é esse ó Dá pra gente Aplicar agora a tampa aqui Com a nova junta Já passei um estopinho Com tinder Pra desengordurar Volto mostrando aí A aplicação do bicho então Ó galera A tampa tá aqui Já com a junta nova Aplicada Encaixadinho no lugar De certinho A gente tem um problema Nessa tampa Tá A gente não tem o guia Desse parafuso aqui Isso não é legal Isso permite que a junta Deforme nesse ponto Na hora que der o torque Eu vou ver se gente Dificilmente vai ter ali Alguma coisa de tampa de válvula De oito válvula Oito válvula Parece tão menos aqui Mas Se der Eu coloco alguma coisa aqui Senão vai ter que ir assim Aí Vai ter que pensar Daí se vazar numa tampa nova É gurizada Como eu suspeitava Se ele Aquele tubinho Tá faltando aqui Dentro da canaleta da tampa Que limita o torque Sem ele Eu não consigo Dar o torque no parafuso Todos os outros Sete parafusos Pegaram ali O torque Do Recomendado manual Certinho Porém Esse aqui O torque não estralha Ele aperta Aperta Vai esmagando junto E o torque não estrala Não consigo Dar o torque correto Então Apertei manual Esse parafuso Mais ou menos do jeito que deu Para não espanar o cabeçote Aqui A gaiola E não cortar junto E não tenho muita esperança Que vede Vamos ter que ver Depois que funcionar o carro Se vai segurar Senão vamos ter que Trocar essa tampa Não sei como Que foi perder aquilo ali Porque ela é Ela entra sob pressão Na tampa Ela não sai Ó Lavar a tampa Fazer qualquer coisa Ela não sai Então Não sei que lambança Que fizeram ali Mas beleza Vamos torcer que vede Mas não tenho muita esperança Torque desigual Logo na ponta Normalmente Não Não dá muito certo Tá desmontado aí Então galera O sistema de injeção eletrônica Do carro A gente tem aqui Corpo de borboleta Os sensores E atuador Ó Atuador de marcha lenta Tem bastante óleo dentro Então Aí recebe o talento TPS Sensor de posição da borboleta Tem óleo dentro também Não me perguntem por que Tá Não deveria Sensor MAP Bem carbonizado MAP Temperatura do ar Um sensor conjugado Corpo de borboleta Virado num fóssil Passagem aqui Onde ele tem a derivação Pra atuação Do sensor de lenta Aí Do motor de espaço Aqui as juntas Junta do corpo Junta do atuador Não tava colado Esse Bem certinho E aqui a flauta Que me injetou Isso aqui tá bem estranho Tem indício de vazamento Aí ó Tá bem estranho Mesmo Tomara que não seja vazamento Nenhum No corpo De nenhum bico Sabe que esses bicos Bosch Mais antigos aqui Corpo metálico E plástico Eles costumam Dar vazamento aqui Na junção do plástico Com o metal Já precisamos trocar Alguns aí Por isso Os bicos Estão Bem carbonizados As pontas Aí também Ai Limpar bico É besteira Não precisa Cara Pode ser que a gente Coloque eles Ali na máquina Estejam todos Equalizados Mas essa sujeira Na ponta aqui E os kits De reparo Com as peneirinhas Que se for original Vai tá tudo podre Ali dentro Não vai ter nem tela Mais É muito bem vindo Para o funcionamento Do carro Então não cai nessa Que ai Não precisa Que ai É o mecânico Querendo tirar dinheiro Cara 40 50 mil quilômetros Fazendo isso aqui Tu vai manter o sistema Funcionando perfeitamente Tu vai manter as vedações Em dia Tu vai manter o pré-filtro Lá dentro em dia E a ponta do bico Sem carvão Tá Isso falando de bico Bosch Se a gente entrar Para outros sistemas Aí de injeção Os bicos dão Problemas sim Os bicos Desequalizam Os bicos Até entopem Tá Então Fica a dica ai Cuida do sistema De injeção Do teu carro Que o teu bolso Agradece Curizado Os bicos Do Vectra Então Receberam aquela Limpeza externa Foi removido As peneirinhas Esse aqui É os anéis De veração da ponta Aqui para a máquina Não faz diferença Tê-los ou não E o que a gente Nota de estranho Tá Os dois injetores Que estão montados Aqui na ponta Tinham as peneiras Ainda de De aço Originais E os dois Que estão na outra ponta Aqui no lado direito Da máquina Tinham essas peneiras Plásticas Já desmanchadas Bem antigo Tem uma diferencinha Na coloração Dos bicos Dá para ver Que esses dois Aqui são mais clarinhos Então Só constatações Tá E aí Aqui o que a gente fala Estão vendo aí Os pedaços da tela Isso aí vai parar Na agulha do bico Obstrui Diminui a vazão Tranca a agulha Enfim Então vamos fazer o teste Aqui ver como é Que eles estão E aqui a gente já consegue Pegar se tem algum Vazando no corpo Então vamos começar Então vamos começar Pelo teste de vedação Aqui Ó Pressurizando 3 bar 4 bar de pressão Nenhum bico pingou Nem vazou no corpo Graças a Deus Então agora vamos fazer Os testes normais De spray E vazão Ó gurizar Tem Parece engraçado Mas lembra Que a gente falou ali Antes que tinha Dois bicos aí Que estavam diferentes As telas Os peneirinhos diferentes E tal Cor diferente E é onde deu A diferença de equalização Ó A gente teve aqui Nos dois primeiros 6.8 6.8 Aqui 6.5 6.5 E 6.6 Então esses dois aqui Já estaram um pouquinho menos A diferença é bem pouca Isso aí não é o suficiente Fazer um motor Com um e-drive maior Falhar Nem nada do tipo Mas o que a gente notou É que esse cara aqui Sim está dando Umas pingadinhas Vou colocar pressão No sistema Pra gente começar Conseguir acompanhar Pressurizando Vamos ficar olhando Pra aquela gotinha Aí na ponta Ver se não vai pingar Se foi só impressão minha É Acho que foi só impressão Segurou legal Então Vamos dar mais umas rodadas Aqui na Na máquina mesmo Passar mais produto Por dentro deles Essa solução aqui De teste Limpeza da COBE Que a gente usa De teste Na verdade De limpeza É da COBE Também Mas vai ali na COBE Mas essa solução De teste Ela já tem Ou se um querosene Alguma coisa Aí Que às vezes Acaba Fazendo ciclos De teste Acaba já Dando uma diferença Nos injetores Vamos passar aqui Mais algumas vezes E aí se precisar A gente vai pro ultrassom Vamos ver como é Que ficaram agora Então gurisado Iniciar o teste Aqui Legal Estrobo Um leque Bem Igual Vamos lá A diferencinha de Acho que 2ml Vamos deixar decantar a espuma Permanece Mas não vou forçar mais eles Né Vindo que nós estamos falando De um jogo de bico injetor De mais de 20 anos Subiu Subiu A vazão A gente tem 717169 717169 Show de bola Vamos remover eles agora Instalar Novas peneiras Aí agora Nos 4 injetores Então tudo certinho Kit de anelzinho De redação novo E Tá apto a voltar Aí pro carro Noite caindo Já aqui gurisado Acabei agora A limpeza do Corpo de borboleta E sensores Que tal Sensor map do carro Agora descarbonizado TPS TPS já voltei pro lugar Corpo de borboletas Agora limpinho Tive que raspar a borda Ali na borboleta Tive que abrir a borboleta Raspar com a espátula plástica Tão grossa Que tava crosta de carvão Descarbonizante Não dava conta Doador de lenta Doador de lenta também Limpinho Então agora é Voltar pro carro Assim A flauta E o tubo de cirurgia De combustível Já tá instalado Aí com os bicos Reparo novo Peneira nova Tudo padrãozinho Ó gurisado Vectrão Então aqui Já deu partida No motor Completei o arrefecimento Com água De novo Ainda pra fase De testes E talvez A gente vai ver Com o cliente Aí pra Colocar o tubo de inóxio Lá atrás Tirar aquele tubo paralelo E distribuição aberta Deixa eu pegar a lâmpada Aqui Nada de vazamento Nos retentores Agora é o nosso Medo geral Tanto aqui Quanto embaixo Aquele sequinho Entrou os detentores Pela Taranto Aí Junto disso O carro já recebeu Sete de velas Novos Agora com a aplicação Certa Pro mesmo Era o original GM Com o motor 2.0 2.2 Gasolina Cabo de acelerador Novo aí Pela IKS Quem tiver interesse IKS 4181 Aplica todos Os 2.0 E 2.2 8 válvulas Do VEC O VEC Tá B No caso A tampa de válvulas Apesar do guia Apesar do guia vazando Por enquanto Ainda tá segurando O que mais Aqui Os bicos Um lugar Já mostrar Tudo funcionando Certinho Essa mangueira Do regulador Não consegui Nada Pra gente Substituir Pela mangueira De tecalon Original Por enquanto Permanece Essa Vamos ver Até o final De serviço Se a gente consegue Alguma coisa O carro vai precisar De substituição Da ponta Do conector Da sonda Aqui Tá quebrado Já Só enfiado Dentro Do outro Não é legal Vamos ver Se a gente consegue Pra fazer A troca Aqui Troca Só a pontinha Do terminal Fica padrão Certinho De novo Aqui Parte de Sensoreamento De injeção Tudo limpo O motor de marcha lenta Limpo Conjunta Nova Junta Do corpo De borboleta Também Aqui Nova TPS Limpinho Calibrado Sensor Map Barra Pressão Barra Temperatura De ar Ali Também Descarbonizado Funcionamento Do carro Marcha lenta Já é outro Tá Um relógio Isso E isso Já Então agora Eu vou desligar Deixar ele esfriar Enquanto eu almoço Pra gente Fechar aqui Capa Da correia Dentada Colocar a correia De acessórios Num lugar E Vou ver se tem mais Alguma coisa Fazer aqui Se não Daí eu vou passar ele Pro elevador Lá Pra deixar drenando Aí até Segunda Hoje é sábado Deixar drenando Aí o óleo de câmbio A gente vai fazer O retentor Do Trambulador Que vaza E vai fazer A A A Ação da tampa Do diferencial Lá embaixo Junto Disse Já vai entrar Com óleo No No câmbio Né Que era bom O eletroventilador Aí Tá bem Malu Ó galera Enquanto o carro Funciona Aqui já Com a Corrêa de acessórios A gente começa A notar Um vazamentinho Aqui ó Ólezinho Minando Por ali ó Me parece Ser a junta Aqui da Tampa traseira Do comando Tá montado Aí com silicone E os parafusos Estavam bem Frouxos Eu tentei Dar um aperto Mas não sei Aí O pessoal De repente Que aproveitou A junta Uma coisa Aconteceu Ou na segunda A gente conversa Com o cliente Se encontrar A junta É um serviço Que ela tinha De barato Aí pra Resolver Esse vazamento Mas tá aí Funcionando Distribuição Fechada Capas Tudo certinho Vou colocar A roda Aqui do lado Direito Agora A gente Movimentar Ele até o elevador Aí galera Estamos desmontando A frente do carro Que a gente Aprovou A descida Do agregado Fazer embuchamento Basicamente Tudo que a gente Tá detectando Que a gente Tá Vamos fazer Vamos endireitar Vamos deixar zerado O carro Ele merece O jeito Que levou A vida dele E tá levando Merece Esse carinho Vamos terminar De desmontar A frente Aqui a gente Vai trocar Ventilador interno Do sistema De arrefecimento Vamos baixar A agregada Então Temos que suspender Tudo aí Essa alma Aqui a gente Já falou Pro cliente Cataúma também Ela tá Amassada Aqui da batida Já vi Já vi Aqui que tá Faltando A presilha Pra mangueira De sandra Olha que Terei que Catar Também Aqui a neblina O cliente Instalou Essa neblina No carro O carro Lontinho Então o fio Tá passando Por aqui Depois vamos ver Se a gente Consegue passar De uma forma Mais original Ou pelo menos Prender Na mini frente Aqui Mas é isso aí Vamos terminar De desmontar Tá bem bagunçado Aqui nada No lugar certo Para fosse tudo Errado Mas é que o cliente Já sabia Os parabarros Tão danificados Inclusive ele já tem Os parabarros Comprados Pra instalar novos Então tá tudo Uma bagunça Aqui a gente vai ter Que trabalhar Pra endireitar E botar tudo O mais Originalzinho possível Nossa Tu veja que tá Encolhido aqui O paralama Que não tem que endireitar Pra botar o paraxal Aqui de volta Nossa Sorte que é uma latinha Fina O cara consegue puxar Então vamos continuar Vamos tirar os faróis Aí Também Quer ver se faz Um reparo Nos faróis Vamos tirar E aí Liberar pra ele Vai levar Em uma empresa Que recupera Porque a lente A louça Do farol Tá bonito Apesar de estar Sujo dentro Tá bonito O problema É a carcaça Que tá quebrada Vamos tirar Deslugar Aí eu já mostro Como é que tá Vai galera Começamos a montagem Aí da parte De Agregados Que precisam ser Desligados Aí pra Baixar o Agregado completo Do carro Motor já tá ancorado Radiador já tá Suspenso Depois a gente ainda Vai trabalhar nele Vamos substituir Aventura interna E tal Mas por enquanto Ele vai ficar Amarradinho Soltamos a coluna Da direção Tá com o parafuso Adaptado Parafuso Errado É um 13 Tá certo A rosca tá certa Mas tá com duas arruelas E é um parafuso mole Parafuso 5.5 Vamos substituir Com o parafuso 8.8 Que tem que ser Aí É Esses caras são gênios E agora Vamos continuar aqui Desligando Tudo que tem que desligar Para conseguir baixar o cano Baixar o agregado Depois a gente mostra Quando a gente tiver no chão A ideia é amanhã Já levar para o terceiro Tanto a caixa de direção Quanto a bomba De direção hidráulica Então galera Caminhando aqui Ao redor do agregado Do carro O que que a gente Viu aqui A Pivô Já estava Já estava Na lista Para substituição Aqui Acho que uma balança Substituída Está com o pivô Cravejado Que aparentemente Não é o original GM Não é um problema Mas aí Vamos só substituir O par de pivôs Aqui do carro Sempre aos pares Apesar desse aqui Aparentar ter sido Trocado bem recente Eu acho que o carro Devia ter passado Por manutenção Aqui na parte De esféricos Dianteiros Porque o setor Está com cara De que foi Recondicionado Inclusive as arruelas De vedação Aqui dos Bujões Estão bem novinhos Então eu acho Eu acho que até o carro Passou por manutenção Só ela não foi Tão bem executada Já vou conversar Com o cliente Depois para a gente Ter uma ideia Se foi com ele Ou não Só que daí Terminais de direção Estão com as coifas Abertas Só que as barras Axiais Aparentam estar Bem boas E é um par de barras E o setor Aqui as buchas Que a gente achou Que estariam inteiras Na verdade O setor Não tinha folga Porque o pessoal Fez aqui uma técnica Que a gente já viu Em mais de um carro Mete borracha Para baixo Da bucha Para tirar a folga Essa bucha aqui Original Já não acha mais Então a gente tem que Usar uma paralelinha Que não é tão boa Mas faz parte E aí o setor Quando fizeram Ou de repente Caiu A tampa do rolamento O selo do rolamento Embaixo Caiu aí Que é o motivo De estar tendo que fazer Esse setor Ele até aparenta Nem vazar Nas pontas Mas ali exposto Já deve estar Acabado Para dentro Não torcer Para o setor Estar salvo E ainda E aí Obviamente O cliente aqui É top E aí Seguiu toda A nossa orientação Nem pensou Vai entrar Com tudo novo Aqui Terminal Barra Até É caro Tudo é caro Tudo é dinheiro Mas o custo benefício Está com tudo fora Já fazer É muito Muito melhor Do que Deixar pendurado E depois Ter problema Sem falar Que quando envolve Parte de De Direção do carro Freio do carro O cara não pode brincar O calço Traseiro Já está se entregando Então aqui Também mais uma vez Pela mão de obra Não daria nem para cogitar Voltar o calço Assim já para o carro Cansado nesse nível Você pode ver que já está Gordinho Aqui Então aqui A gente vai Recomendar A troca Depois a gente vai Escovar esses parafusos Tem um parafuso Aqui que é crônico Uma falhazinha De projeto Da GM O Dreno Do ar condicionado Pinga e corre Em cima Dessa chapinha Para dentro Do buraco Parafuso Enferrugem O buraco Parafuso É bem comum E depois Eu vou virar O agregado Quando eu estiver Ele fora E mostro para vocês A gente tem um BO Para resolver aqui Na lateral direita Do agregado O carro deve ter levado Uma batidinha Ou um pegão Embaixo O carro roda Um pouquinho baixo Que danificou A Orelha de fixação Da balança Ela está um pouco Torta Mas o pior Ela está rasgada Numa parte do agregado Como é o único Dano aparente No agregado A gente vai limpar Para avaliar melhor Mas se for somente Esse dano A gente vai Conversar com o cliente De repente Levar aqui Num parceiro E fazer uma solda Mig ali Tratar Pintar Para não ter que trocar O agregado inteiro Até porque Está cada vez mais difícil O agregado original Paralelinho Em bom estado Está bem difícil Aqui as buchas O diagnóstico Tinha sido efetivo A bucha já está Se separando Principalmente As centrais Mas as dianteiras Aqui também Bastante ressecadas Vai entrar O site de buchas novas As seis buchas novas A bucha da estabilizadora Também já estava Bem gasta Também vai entrar Buchas novas Em bom lugar Bieleta Vai entrar Um par de bieleta Pela Spicer Verdana Então Vamos tirar Essas bieletas Do carro Então é isso aí Devagarinho Tudo vai Ficando bonito Próxima vez Que vocês olharem Para o segregado Ele vai estar lindão Vai estar Todo tratadinho Limpo De preferência Já com Um sprayzinho Onde tiver danos Pelo menos Um spray Para defender De oxidação Onde tem Imposto de oxidação Não é o serviço Mais top Mas pelo menos Vai ficar bem protegidinho Então bora trabalhar Essa cena de guerra Aqui então galera É Pós limpeza De tudo aqui Como suspeitado A balança Uma das balanças Que havia sido substituída Foi colocado Uma perfect É para ser Uma marca nacional A gente até achava Que era uma marca chinesa Mas Depois investigando É uma marca nacional Se não ganha de Santa Catarina A primeira vista Melhor do que a Nakata Mais bem feita Solda mais bem acabada Sem oxidação Nas emendas de solda E A chapa Da espessura Da chapa original A Nakata Usa uma chapa Mais fina Para fazer a balança E isso não é bom Então Até que se prova o contrário Aparenta ser uma peça De boa qualidade A gente vai levar Para descravejar Aquele pivô Depois eu vou dar Um tratinho aqui Vai entrar pivô novo Nas duas Possivelmente Teremos que trocar Uma bucha de balança Já vou mostrar Porque Ele comeu a bucha O agregado Levou Um roscão aqui E rasgou Já havia falado Já havia falado para vocês Mas não tinha mostrado E aí ele amassou Estragou a bucha ali Então Vamos dar uma olhada melhor Uma avaliada melhor Naquela bucha Aqui vai ter que ser reformado Aqui vai ter que ser reformado Depois ainda tem que dar um tratinho E dar uma lixinha E comer uma tinta Para proteger ele Da oxidação Tirando isso E as buchas Do produtor de cárter O agregado está bonito Não tem nenhum outro dano aparente Então A princípio Dá para reaproveitar Fazendo esses reparos Bom Uma da direção hidráulica Também já está fora Já foi lavada Para a gente levar Para o terceiro Para fazer A retificada mesmo Aqui O setor também Já Está Só dei uma aguinha Só para poder transportar mesmo A gente vai levar também Para o terceiro Os dois vão para o mesmo lugar O parceiro LB Que faz esse serviço Para nós Então depois a gente Já deixa lá para eles Darem o talento deles Nesses itens Então O que adicionou aqui Que daí eu vou Conversar Falta a gente passar para o cliente Para ele aprovar Possivelmente Uma bucha de balanças Calço traseiro do motor Recomendação Reparo no agregado Os coxins Na caixa de direção As caixas tinham botado Uma correia de acessórios Embaixo Com o Polivê Nem de GM Nem de Ivectra O Polivê é uma 3PK Então Essas As Magia que os caras fazem Para Contrapor a forma Errado Então bota Nem que seja O buchinho paralelo O buchinhozinho paralelo Já separei Ali uns KTC A gente tinha em casa Como eu disse Não é A mesma qualidade do original Mas é a opção Que tem hoje No mercado Então tem que ser ele Vamos bater martelo Nesses outros itens Ah sim Os coxinhos do radiador Tem um que já Se entregou aqui Então vamos Comprar também Um parzinho De coxinho Para o radiador Os parafusos E os suportes Da estabilizadora Já estão aqui Para escovar tudo E tratar Processo padrão Também Quando a gente For fazer Eu mostro Mas vamos parando Esse vídeo Por aqui Por enquanto Eu edito Para vocês Até para o cliente Ver aí também De adicional Para o cliente Saber Só esses detalhezinhos Coxinho de caixa de ação O calço traseiro Do motor Que daí Esse é um pouquinho Mais caro Bucha E o agregado Reparo no agregado Mas só o fato De salvar o agregado Ele já ganhou a vida O agregado Só um agregado Usado Meia boca Que às vezes Precisa de reparo Também Que nem o último Passa de 500 reais Então vamos salvar Esse dele Gasta um pouquinho Mas economiza um monte É isso aí Depois eu volto Com mais novidades Tchau